Primeiramente quero agradecer a Deus por nós estarmos vivos, agradecer toda a população que nos acompanhou, que nos acompanha, sentindo que o próximo ano a minha expectativa é uma das melhores possíveis. Cada ano a gente se projeta na vida e pede que Deus abençoe a todos os amigos da gente. E tenho a grande certeza que será um ano diferente, um ano de realização, um ano de bênção. Enfim, esse é meu desejo a todos os meus amigos. Tenho certeza, tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de nós.